Boa noite, obrigado. Nós vamos falar hoje sobre a função do registro de imóveis, sobre formas de aquisições, tentar ser o mais breve possível para fazer um resumo do começo da negociação, que são as certidões e os documentos que vocês precisam com relação ao registro de imóveis para estar fazendo uma transação garantida, para não ter problema nenhum. Antes de mais nada, gostaria de dizer que, sobre a função dos registro de imóveis, ela é, antes de ser uma função jurídica, antes de exercer um poder jurídico, ela exerce uma função social. O artigo 5º da Constituição prevê o direito de propriedade de todos, mas imagina a bagunça que seria se não fossem os registros de imóveis. Qual a garantia que teria um proprietário, um credor, de poder fazer um negócio seguro, não correr riscos, no primórdio do século, nós temos coisas de 1912 lá no cartório, que o cartório de 1912, tem vendas de casa para duas pessoas, três pessoas, ainda hoje a gente vê isso. Então, é uma função social bastante importante que o registro de imóveis presta para a população. Sobre o nosso assunto, nós não temos muito tempo, o Massal já me informou que o tempo está curto, para a gente já adentrar de uma forma mais direta, é muito importante para vocês, que exercem a profissão de corretores, quando do momento de vocês negociarem o imóvel já, é muito importante que vocês já tenham uma certidão de propriedade, que vocês tenham a certidão do cartório atualizada, que muitos chamam matrícula, mas que ela pode vir em forma de certidão também, dependendo muito do cartório, ela pode ainda não ter virado matrícula. Qual seria a diferença? A transcrição, até 1976, antes do advento da Lei nº 6.015, tudo era feito em livros. Após essa data, 31 de dezembro de 76, de 75, 1º de janeiro de 76, tudo passou a ser feito em fichas, matrícula. Então, tanto a transcrição, quanto a matrícula, ela é uma certidão de propriedade. Temos que tomar um pouco mais de cuidado na certidão de transcrição, porque a certidão de transcrição, muitas vezes, ela não relata a realidade. Eu trouxe alguns casos aqui que eu vou mostrar para vocês. Em virtude da alteração da legislação, muita coisa mudou. Então, o que se fazia antigamente não se faz hoje. Então, nós temos transcrições que impossibilitam ao cartório de fazer a abertura de matrícula. E, com isso, impossibilitam ao proprietário de estar negociando a sua área. Teria que estar antes regularizando os probleminhas que aparecem. A maioria das vezes, problemas simples, que as pessoas acham que é um problemão, mas não é. É um problema bem simples, bem fácil de se resolver. Esse é um caso de uma transcrição bem antiga, cujos proprietários constavam só Francisco Seco e José dos Santos, que também era conhecido como Antônio dos Santos. Você vê que problema, não é? Francisco Seco e José dos Santos, que também era Antônio dos Santos. Então, vocês pegam uma matrícula dessa, hoje já tem mais atos nela, mas pegam uma matrícula dessa para Francisco Seco. Francisco Seco não fala o que é, qual o Estado Civil, não dá qualificação. José dos Santos ou Antônio dos Santos, também não dá nenhum tipo de qualificação. E vocês vão reparar que nos atos das matrículas, por exemplo, a V2, aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque quando se trata de nome comum, a orientação que nós temos da corrigedoria é que seja feita a inserção de qualificação de forma judicial. Então, você pega aqui um Antônio dos Santos, o cartório não faz a inserção de dados de qualificação com um simples requerimento ou com apresentação de RG, CPF, não. Vocês vão necessitar entrar na vara de registros públicos e solicitar ao juiz que encaminhe um mandado para o cartório para que possa ser feita a inserção de qualificação do proprietário. Isso é uma coisa que demanda tempo. Lá no terceiro, nós temos por costume, no caso de nome comum, se a pessoa é possuidora do título original, aquele de quando ela adquiriu, com carimbo ainda do cartório, nós fazemos por requerimento, desde que apresente a escritura e todos os documentos possíveis para que a gente possa fazer as inserções de qualificação. essa matrícula foi aberta... Não dá para aumentar um pouquinho? Não dá, não é? Essa matrícula foi aberta por requerimento dos herdeiros do Francisco e do José. É que vocês não vão conseguir, talvez a maioria não consiga ler daí, mas ela foi aberta em virtude de apuração de remanescente. Que hoje em dia, a apuração de remanescente, retificação, se faz de forma administrativa diretamente no cartório. O artigo 213 da 6.015, é ele quem prevê as necessidades do processo para que isso possa ser feito. Então, por isso que vocês estão vendo na descrição do imóvel, vocês estão vendo que tem rumo, os azimutes, tem todas as linhas perimetrais, tem encerramento de área, mas isso aqui é muito raro de abrir uma matrícula de transcrição, isso aqui não acontece nunca. Pelo contrário, as descrições são muito falhas, elas são muito omissas com a maioria das necessidades do cartório. Bom, com relação à qualificação, Francisco, Francisco Seco, quando ele faleceu, ele deixou esse imóvel, que era parte de uma área maior, que foi feita por ação de remanescente pelos herdeiros, os herdeiros entraram com uma adjudicação, e aí, a partir daí, deu andamento à matrícula. Por que que, nesse caso, foi feita a qualificação do Francisco, conforme vocês podem reparar aqui? O Francisco Seco, na época da aquisição, era casado com a Rosária. O José dos Santos era casado com a Maria. Vem o óbito do José dos Santos, vem o óbito da Maria, tudo não foi feito pela vara de ex-públicos. Mas por quê? Porque o que deu origem já é um título judicial, é uma carta de adjudicação. Então, nesse caso, lá no terceiro, e na maioria dos cartórios, pelo que eu sei, nós fazemos a abertura da matrícula e fazemos também a inserção dos dados qualificadores, que é o que falta na abertura da matrícula. Então, nós temos aqui ainda, está vendo? O óbito do Francisco Seco. Oi, desculpa. O óbito do Francisco Seco. Aqui, o registro da adjudicação do José da Maria, e do Francisco foi adjudicado para o Luiz Carlos. E aqui já tem um requerimento já para constar uma correção do nome do Luiz Carlos, que lá atrás constou errado. Então, esse é um problema. Na verdade, aqui nós temos dois problemas nessa matrícula, que eu reparo, como eu atendo muita gente lá no cartório, eu reparo que as pessoas têm dificuldade, que é a apuração de remanescente e a qualificação dos proprietários. Principalmente em Santana, nós temos os problemas daquela, muita casa velha, muito proprietário que já adquiriu 60, 70 anos atrás e vem a falecer no imóvel e não mexe em nada. Então, esse é um problema bastante normal. Tanto a apuração de remanescente, quanto o problema de qualificação dos proprietários. Então, vocês têm que ficar bastante atentos para esse problema. Já, se você pede uma certidão de propriedade e sai dessa forma, essa matrícula já é uma certidão de propriedade perfeita. Hoje, se aparecer o Luiz Carlos Oliveira, por exemplo, querendo vender o imóvel, essa matrícula já é a certidão de propriedade. Hoje em dia, não se dá mais a negativa de ônus. Acho que tem aqui ainda alguns que trabalhavam já na área que era necessário se dar aquela negativa de ônus também na matrícula. Que o Luiz Carlos não transmitiu ou não onerou. Hoje não se faz mais isso. Hoje, o corretor ou o proprietário ou o comprador ou o interessado, enfim, é quem tem que analisar a matrícula e ver da necessidade de estar tomando alguma atitude antes da escritura ou não. Então, esse é um caso. Aqui eu trouxe um outro caso que já vai elucidar de forma melhor porque é o mesmo caso da qualificação, só que aqui não foi feito nada. Essa certidão, inclusive, ela é recente agora, de 17 de maio de 2010. O que acontece no terceiro? Hoje nós estamos dando prioridade às matrículas. Então, se a pessoa vai lá e pede uma certidão de propriedade, a certidão de propriedade teria que ser uma transcrição. Muita gente pega a transcrição e fala, poxa, mas o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Então, nós resolvemos lá no terceiro que toda certidão de propriedade que origina de transcrição e tem condições de ser aberta a matrícula, então, nos cinco dias que a corrigidoria nos dá para poder fazer a certidão, nós já abrimos a matrícula. E assim, até porque a matrícula sai na hora no cartório, a transcrição demora cinco dias. E assim, fica mais fácil da pessoa também entender qual é o imóvel, quem é o proprietário. aqui nós já tínhamos lá arquivado no cartório, que estava dando como situado a rua 14, nós já tínhamos no cartório a alteração do nome da rua 14 para Oliveira Martins, então, nós já verbamos também essa alteração de denominação de rua, só que, se vocês repararem, vai estar dando o proprietário ali, brasileiro, casado, comerciário. Não tem o regime de bens, não tem o RG, não tem o CPF. Aqui, nesse caso, não é um nome comum, Alzevides Gonçalves Pereira, mas, mesmo assim, tem que tomar Alzevides cuidados. Você, com uma cerdão de propriedade dessa em mãos, existe a necessidade de pegar certidão de casamento, por exemplo, o que acontece bastante, o Alzevides faleceu, então, os herdeiros estão querendo vender a casa. O corretor vai lá no cartório, pega a cerdão de propriedade, está em nome do Alzevides, bom, o Alzevides era proprietário, pode vender. Pois é, não pode. O Alzevides, mesmo que o Alzevides estiver vivo e a esposa do Alzevides faleceu, é necessário analisar, antes de mais nada, por exemplo, casamento, qual regime de casamento, qual regime de bens, comunhão de bens, é necessário formal de partilha, separação de bens, aí sim, o Alzevides pode vir vendendo, se no caso a esposa faleceu, se ele faleceu, necessário formal de partilha para os herdeiros, para os herdeiros poderem fazer essa venda. Se os dois estiverem vivos, os dois fazem o requerimento, solicitando ao cartório que averbe o regime de bens, a época do casamento, e que faça a inserção do nome da esposa, RG e CPF de ambos, para poder completar a matrícula, porque essa matrícula foi aberta não mediante requerimento do proprietário, mas foi aberta a bem de serviço, para que nós possamos mexer menos com transcrição e facilitar a vida de vocês, porque a matrícula amanhã, se vocês precisarem de uma nova matrícula, essa matrícula sai na hora, enquanto que a transição demora cinco dias. Bom, essa aqui já é uma outra matrícula, que também foi aberta por transcrição, só que já tem o nome dos proprietários, Luiz Carlos, Luiz Carlos e a mulher Ana Palmira, a única necessidade aqui é de saber bar, RG e CPF, e isso é a cerdão de propriedade, o que substitui a transcrição. Então, você vai no cartório, você precisa de uma cerdão de propriedade do imóvel da rua Tibiri, número 98. Essa aqui seria a cerdão de propriedade do imóvel. Aqui, nós já temos um caso um pouquinho mais complicado. Ela também foi aberta de ofício a bem do serviço, que é o que a norma da corredoria prevê, só que você vai lá, você pede uma certidão, Melo Barreto 152, imóvel no Brás. O cartório, a jurisdição do cartório é Brás, Vila Nova, Cachoeirinha e Santana. Então, nós temos lá no livro, na transcrição, que nós passamos quase que de forma íntegra para matrículas, mudanças de layout, essas coisas. Quem são os proprietários? A Judite, que é solteira, ela tem metade. A Judite, ela é solteira, ela tem metade, ela na verdade é proprietária do todo, só que metade ela adquiriu por uma transcrição no estado civil de solteira e a outra metade ela adquiriu uma outra transcrição no estado civil de casada. casada. Bom, então, se você pega lá Judite casada com Pedro, está tudo certo, já tem o nome do marido, já tem o nome da esposa, faltaria só RG e CPF, mas infelizmente não está certo. Por quê? Nós temos uma aquisição de metade ideal da Judite como solteira, muito embora conste que ela em outra transcrição que ela é casada com o Pedro, se faz necessária a verbação de casamento na transcrição 31.874 que ela adquiriu como solteira. Por quê? Porque naquela transcrição que hoje virou uma só matrícula, nós não temos o casamento, nós não temos o estado, o regime de bens que foi adotado, nenhuma e nem outra. E, além disso, se faz necessário também a inserção de RG e CPF. Hoje em dia, sem RG e CPF não se registra mais nada, não se faz mais nada. Por que existem essas matrículas que eu estou mostrando para vocês? Porque são todas matrículas abertas de ofício, quando a pessoa vai lá e pede uma certidão. O registro é transcrição, o cartório abre a matrícula para facilitar a vida, tanto do usuário quanto do cartório. Porque essa matrícula sai na hora e facilita bastante a vida de todo mundo. alguma dúvida até aqui? Pois não, senhor. Obrigado. 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 E aí, o povo usava o símbolo e o marido e algumas não chegaram a tirar da vida. E a separação significa que a pessoa não ter tirado a vida. Hoje, é difícil uma pessoa que não tenha CPF, porque uma pessoa sem CPF não pratica quase nada na vida. Tudo precisa de CPF. agora, vamos supor que a esposa venha a falecer dependente do CPF do marido. Na hora que o advogado abre o inventário, ele já pede a abertura de um CPF para ela também. E esse CPF tem que ser verbado na matrícula. Até porque hoje os cartórios também são obrigados a informar todas as transações para a Receita Federal. Se eu não tiver o CPF da pessoa, eu não consigo transmitir a DOI para a Receita Federal, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Nós somos obrigados hoje a estar transmitindo todos os atos praticados no cartório para a Receita Federal. E se eu não tiver o CPF, antigamente não tinha essa obrigação o Regis Imóveis. Então, por isso que se registrava com o CPF por dependência antes de 1976 até sem CPF. Hoje em dia já não é mais possível. Muito bom? É tudo que, todos os atos que forem feitos, eles passam a ser feitos na matrícula. Não se mexe mais no livro para nada. A partir do momento que nós pegamos o que está lá no livro, que é a transcrição, e abrimos a ficha de matrícula, é feita uma referência no livro para essa matrícula. E não se mexe mais no livro. Ele fica aberto só para efeito de filiação. O que eu disse é que é necessária a verbação de casamento por causa da transcrição 31874, que ela consta solteira. Mas a verbação vai ser, tudo que for feito com relação a esse imóvel vai ser feito nessa matrícula. É uma outra diferença que houve com a 6015. porque antigamente não era uma transcrição para cada imóvel. Você podia ter 10 transcrições do mesmo imóvel. Porque se fazia um formal de partilha, então a pessoa tinha 5 filhos, pagava metade para a esposa uma transcrição. Aí, uma quinta parte, uma décima parte do que fosse para os herdeiros, uma em cada transcrição. eu trouxe aqui umas transcrições, eu só estou acelerando um pouquinho por causa do nosso horário, mas é bem mais complicado a transcrição mesmo. A gente sente isso lá no cartório, por isso que nós tomamos essa decisão de parar de dar certidão, ser dão lá no cartório de transcrição, ou é quando a gente está com muito serviço que não tem mesmo condições de abrir matrícula, ou quando não dá para a gente abrir a matrícula. Mas nós informamos, você vai ver que nós informamos que com aquela cerdão não é viável a lavratura de escritura. Outra coisa que é muito importante vocês saberem, porque às vezes o corretor vai com o número de transcrição lá no cartório, acho que até 29 mil mais ou menos, existem duas transcrições. Uma que foi até 1929, e de 1929 zerou novamente as transcrições, foi até 1976. Em 1976 zerou novamente e começou as matrículas. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, até para elucidar o que eu falei até agora, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui, quando foi aberta a matrícula, foi aberta com uma parte de terras do sítio Guaraú, com 40 mil metros quadrados. Dois proprietários, as transcrições de origem ainda eram do segundo, que antes de existir o terceiro, Santana pertencia ao segundo. Lá no segundo, esses 40 mil metros quadrados, mais ou menos, foram vendendo, foram vendendo partes. Então, venderam aqui, venderam 7.500 metros, aqui venderam 8.900 metros, aqui venderam 23.500 metros, foram vendendo, venderam 7.500, isso tudo, na época, ainda se fazia isso, vendia parte, parte certa e determinada, assim que fizesse o desdobro, até o ponto que chegou e não poderia fazer mais nada na matrícula, até que chegou nesse ponto, em 87, 87, aqui, até em 89, é que está invertida aqui as páginas, em 89, chegou um ponto que foi proibido pela corrigedoria, que se fizesse essas vendas de parte ideal, porque, na verdade, isso é uma venda certa e determinada, não é uma parte ideal, como a gente pode dizer, estou vendendo 50% do meu imóvel, estou vendendo, não, aqui eles estão vendendo 8.000 de 40.000, hoje, as normas da corrigedoria não permitem mais que se faça isso, então a pessoa foi obrigada a entrar com o mandado, na época, 89 até 2003, só a vara de registros públicos é quem fazia esses processos de retificação diária, apuração de remanescente, tudo era feito através da vara de registros públicos, isso demorava 3, 4 anos, hoje facilitou, hoje isso, às vezes, ainda a gente pega algum problema, porque a gente tem que notificar confrontantes, tem que notificar a prefeitura, então, dependendo do caso, ainda a gente tem casos que a gente ainda leva um ano, oito, nove meses, mas na média é bem mais rápido, é bem menos que isso. Os proprietários entraram com o pedido na vara de registros públicos, gerou, depois de muitos anos, para você ter uma ideia, nesse caso aqui não demorou muito, o processo é de 87, o mandado foi emitido em 89, e gerou a nova descrição do imóvel, que passou a ser isso aqui, tudo isso é a nova descrição do imóvel, aquilo que tinha 40 mil metros quadrados, passou a ser 28 mil metros quadrados, porque foram vendendo partes, foram vendendo partes, foram vendendo partes, na hora que o proprietário parou e fez o remanescente, ele tinha 28 mil metros quadrados, esses 28 mil metros quadrados, o proprietário aqui no caso, até uma coisa que eu vou dar uma paradinha aqui, até para poder atender um pedido do Massal, acho que não sei se aqui todos sabem, me desculpe até se eu ficar batendo na mesma tecla aqui, mas existem várias formas de aquisição no registro de imóveis, e a pessoa pode adquirir o imóvel por compra, aquele que paga, por doação, que pode vir dos herdeiros, da ação em pagamento, herança, permuta, essas são algumas as mais comuns formas de aquisição de um imóvel. E o que acontece, o que acontece bastante, até conversando com amigos corretores, o que acontece bastante é que muitas vezes o corretor chega no cartório com uma escritura e já acha que aquilo é a matrícula, que com aquilo já pode fazer a venda. Pessoal, o maior risco que vocês correm é fechar um contrato, é fazer qualquer tipo de negociação só com a apresentação da escritura, porque vocês não têm ideia do que pode ter acontecido da escritura até os dias de hoje. Vocês não têm como saber se aquela escritura foi registrada ou não. Se não foi registrada, vocês não têm como saber se hoje ainda dá registro a essa escritura. Então, o que acontece, muito, lá no cartório, a pessoa tem uma escritura de 1980 e não registrou. Por isso, a famosa frase, tão dita por aí, quem não registra não é dono. Só que, em 1980, nós vimos aí que a legislação, apesar de estar dentro da 6.015, a legislação permitia que o cartório fizesse algumas coisas que hoje não permite mais. a pessoa corre o risco de estar com uma escritura e não conseguir registrar a escritura. Teve casos já no cartório até mesmo da pessoa ter que entrar ou com uma adjudicação compulsória, em outros casos, até com uso capião, para poder negociar o imóvel. Você imagina um uso capião hoje em dia, 3, 4 anos. Uma adjudicação compulsória é mais rápida, mas aí ela tem que ter o imóvel perfeitamente descrito. Não pode estar a bagunça que está esse daí, porque senão você vai precisar também da apuração. O uso capião é considerado um título originário. Então, com a apresentação da sentença da uso capião, o cartório abre matrícula do jeito que o juiz determinou na ação e não se discute. A adjudicação compulsória, não. apesar de ser um título judicial também, ela tem que cumprir os mesmos requisitos de uma escritura pública. Então, se o imóvel não está perfeitamente descrito, não se registra a compulsória. Se a qualificação dos proprietários não estiver perfeitamente identificados, também não se registra a compulsória. Então, é muito importante, mais uma vez eu vou frisar para vocês, é muito importante que vocês estejam com a certidão de propriedade atualizada. Hoje, já tem no site da Arispe, se vocês não têm uma coisa urgente, vocês não têm tempo para ir até o cartório, ou não têm tempo para pedir para alguém ir até o cartório, hoje já existe a visualização eletrônica da matrícula. Vocês podem entrar no site da Arispe, se não me engano é www.arisp.com.br ou arisp.sp.com.br e lá vocês visualizam o valor é um terço do valor da certidão e vocês visualizam as certidões as matrículas dos 18 registros imóveis. Já tem esse serviço disponível pela internet. Mas é muito importante que vocês façam no mínimo isso. E ainda assim vocês correm um risco, porque vocês vão visualizar a matrícula, mas se tiver uma ocorrência sobre essa matrícula, uma prenotação sobre essa matrícula, não acusa no site da Arispe. Isso serve só para vocês terem base daquilo que vocês vão começar a fazer o serviço. Então, tipo, a pessoa foi lá, olha, quero vender meu imóvel. Primeiro passo, não dá para ir no cartório, entra ali no site da Arispe, visualiza a matrícula, pelo menos para saber se a pessoa tem título registrado, se ela é realmente a proprietária, dia seguinte, com mais calma, com mais tempo, vá ao cartório, vá ao Regis Imóveis Competentes, solicite uma certidão, porque vocês podem estar correndo risco de estar vendendo um imóvel que está sofrendo uma ação de penhora, que pode estar ter uma outra, já uma escritura de venda sobre aquele imóvel. Mês passado mesmo, nós pegamos lá no cartório dois compromissos do mesmo imóvel. isso é uma outra coisa muito arriscada, compromisso antigo, as pessoas montam lá reconhecimento de firma e levam para o cartório para poder registrar. Então, é outra coisa que vocês têm que correr muito, vocês têm que tomar muito cuidado, porque é um risco muito grande. Imagina vocês, na profissão de vocês, vocês pegarem um contrato desse, antigo, com firma reconhecida, tudo, e ser falso. Vai ficar ruim para vocês que estão ali na área, que estão tentando vender o imóvel. Então, tem um compromisso antigo? Leva ao cartório, tenta registrar esse contrato, o cartório toma todos os cuidados, solicita para o tabelião que reconheceu firma, haverá cidade daquele reconhecimento de firma, vocês não vão correr risco, talvez um pouco mais de tempo, talvez, eu sei que é complicado nessa área, o tempo é coisa que às vezes vocês não têm, mas, pelo menos, vocês vão estar fazendo uma coisa segura, uma coisa que vocês não vão correr risco. Então, voltando aqui, o proprietário dessa área é Afonso Alberto Cordeiro, foi ele quem solicitou a apuração de remanescente, viu que deu os 28 mil, o que ele fez? Ele pegou esses 28 mil, fez um compromisso de venda e compra com a cooperativa habitacional Colinas do Horto. Hoje, vocês devem ter ouvido falar já de um prédio que a Calas está vendendo lá em cima no Guaraú, não sei se algum de vocês já teve oportunidade de ver panfletos, propaganda, é esse prédio aqui. Ele fez um compromisso com a cooperativa e a cooperativa na qualidade de compromissária compradora, além de prometer comprar o imóvel, se comprometeu com ele a construir um conjunto, um conjunto esse que seria acho que de 12 blocos, 700 apartamentos, acho que teria lá, uma coisa monstruosa lá no Guaraú. E no caso aqui foi feito o compromisso por instrumento particular. Por que por instrumento particular? Porque no caso, o compromisso, ele não transfere domínio. Então, quando você tem um ato onde não transfere domínio, esse ato pode ser feito por instrumento particular. Outro caso que pode ser feito por instrumento particular, vendas de imóvel até 30 salários mínimo. Não precisa de escritura pública. ele pode ser feito por instrumento particular. Artigo 108 do Código Civil. Outro caso que não precisa de escritura pública. Vende e compra parcelada. Se vocês vão fazer uma vende e compra, hoje isso teria que estar muito mais em uso do que o compromisso. Porque, na verdade, é o mesmo sistema do compromisso, mas com uma segurança muito maior. Você hoje vai pagar um imóvel ou vai vender um imóvel parcelado, você pode fazer um instrumento particular de venda e compra com alienação fiduciária. A alienação fiduciária não precisa ser o sistema financeiro da habitação, é o sistema financeiro imobiliário, e ela permite que seja feita a venda por instrumento particular. Vocês já estão, logo de cara, já estão ajudando o comprador a economizar um dinheirinho de escritura. Mas ele é bem melhor também para o vendedor. Por quê? Porque a retomada do imóvel é muito mais rápida. Se ele faz um compromisso e a pessoa deixa de pagar, ele tem que entrar em juízo, ele tem que pedir reintegração de posse, isso vai levar anos. Se ele faz uma alienação fiduciária, o imóvel já passa para o nome do comprador, mas a posse fica em nome do vendedor. Aí o próprio registro de imóveis é quem faz as intimações para o devedor e pagar. Se o devedor não pagar, com o simples recolhimento de TBI, esse imóvel passa para a propriedade do vendedor, sem que se entre na esfera judicial. Então é uma forma bem mais segura do que um compromisso. E pode ser feito por instrumento particular também. no caso, a cooperativa aqui, eu já estou indo um pouquinho além aqui, porque ela incorporou esse prédio na qualidade de compromissária compradora. A pessoa não precisa ser proprietária para promover uma incorporação imobiliária, por exemplo. Ela pode ser a compromissária compradora. Então, com um simples compromisso de vende e compra, ela constrói, aprova o projeto, constrói o prédio e lá na frente, se ela achar necessário, ela pode aí sim fazer a escritura. Na maioria das vezes é aquela coisa de pagamento em área construída no próprio local, que aí faz aquela promessa de permuta, que antigamente não se fazia e hoje já está também, já deram um jeitinho para poder fazer. aqui é o que eu falei para vocês, de que tem que tomar muito cuidado quando se pega uma matrícula, a matrícula hoje não traz mais a negativa de ônus nem de alienação. Vocês, corretores, é quem tem que pegar a matrícula e analisar a matrícula. É trabalhoso? É trabalhoso. Porque nesse caso, você vê, eu trouxe parte só da matrícula, essa matrícula hoje deve estar lá no cartório com umas 30, 40 fichas, mais ou menos. Mas no meio de todos esses atos, tem uma indisponibilidade de alienação da cooperativa. Por isso, a importância de se pegar a certidão antes de começar qualquer negociação. Se a cooperativa vai lá para vocês, mostra lá uma uma certidão desatualizada, onde ela prometeu comprar do Afonso, ela incorporou, vê que nós estamos na ficha 9, é que é muita coisa, eu tive que cortar, porque senão ia ficar ruim. Nós já estamos aqui na ficha 11. Se ela trouxer para vocês até aqui, nesse ato aqui, onde é um destrato parcial entre eles, parece que está tudo certo. Só que depois disso, tem uma indisponibilidade de alienação da cooperativa. Por quê? Ela cometeu erros, ela deixou de cumprir alguma coisa no decorrer da construção. cooperados entraram com uma ação de indisponibilidade de alienação da cooperativa, ou seja, ela não podia vender nada. Então, você pega uma certidão dessa, você já leva, por exemplo, para o tabelião, você negociou a unidade, só que você leva uma certidão dessa para o tabelião, o tabelião não vai lavrar a escritura. Se vocês fizerem um compromisso de venda e compra, o Regis Imóveis não vai registrar o compromisso. E aí, o pepino está na mão de vocês. Então, é muito importante você ter essa certidão atualizada, não só a certidão, ela tem que ser a certidão atualizada. Você vê que nós temos aqui, só nessa matrícula, uma indisponibilidade da cooperativa, nós temos aqui uma penhora movida contra a cooperativa, nós temos uma medida cautelar, também movida contra a cooperativa, provavelmente pela construtora, tudo na mesma matrícula. E se fosse pegar o final da matrícula, se você não pegar e ler ato por ato o que consta dessa matrícula e analisar ato por ato, vocês não vão ter ideia se vocês vão poder negociar com segurança essas unidades, que são futuras unidades, ou não. Então, por isso que é importante a gente ter a certidão atualizada e a gente ver, ler ato por ato para ver se não vai ter aí no meio do caminho nenhum percalço, porque se tiver é uma coisa preocupante. Bom, aí o Afonso Alberto Cordeiro faleceu, ele era o proprietário, eu não mostrei para vocês, mas no meio do caminho ele fez um destrato de parte do compromisso. Então, ele assumiu 58% da incorporação, ele virou incorporador também. Com o falecimento dele, vocês vão ver que 58% do imóvel foi partilhado para a esposa e para a filha. Por que 58%? Porque ele destratou com a cooperativa 58% daquele compromisso. Então, ele ficou com 58% e a cooperativa ficou com 42%. Ele falecendo, foi levado ao inventário e fez o pagamento através do formal de partilha para a mulher e para a filha. e a cooperativa que ficou com os 42% aqui foi feita uma verbação para constar que o valor que a... porque aqui agora já é uma aquisição da Calas. Então, aqui a Calas comprou, vai dar continuidade à construção, só que ela vai pagar a parte do 58% que era dele em seis unidades. Então, inclusive, tem aqui a verbação onde falam que seis unidades do conjunto não podem ser comercializadas. por quê? Porque elas vão ser dadas em pagamento para a esposa e para a filha, em pagamento daqueles 58% do imóvel. E aqui está a cooperativa cedendo os direitos para a nova incorporadora, que é a Prêmio Vila, é um braço da Calas. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, mas vocês devem saber, só, desculpa, eu estou só... porque às vezes pode ser que tenha alguém que não... No compromisso de vende e compra, por não transmitir o domínio, não se paga a ITBI. Por sua vez, na sessão dos direitos de compromisso, é recolhido o ITBI. Então, se vocês vão fazer um compromisso, vocês não têm que se preocupar com o ITBI. Mas se já tem um compromisso registrado, essa pessoa está cedendo os direitos de aquisição dela para uma outra pessoa, o ITBI tem que ser recolhido. Eu só estou falando isso por quê? Porque a gente recebe no cartório muitas sessões achando que é como compromisso. Não, mas não está transmitindo o domínio, não, mas está transmitindo o direito. Então, aí também recai o ITBI. Se não recolher o ITBI na data certa, aí acaba recolhendo com multa. Isso tudo acaba onerando quem está comprando, desgastando o profissional que está fazendo a venda. e aqui foi o que a cooperativa fez. Então, a esposa e a filha do finado vendeu 58% e a cooperativa que tinha os 42% fez a sessão para a prêmio. O que aconteceu é que a prêmio ficou com a totalidade do terreno. Assumiu a responsabilidade pela incorporação e modificou o projeto. E agora vai tocar lá o empreendimento da forma que mais lhe convier. Mas é uma matrícula 54996. É uma matrícula do terceiro que se vocês pegam para fazer uma venda de uma unidade em construção, é uma coisa delicada que vocês têm que tomar cuidado. Porque tem disponibilidade de alienação, tem uma medida cautelar, tem penhora. Então, é uma coisa que vocês só vão saber se pegar a matrícula e realmente for ato por ato analisar do estado do imóvel. Bom, agora aqui a gente já entra na famigerada transcrição. É por esse motivo que nós paramos de dar transcrição, porque nós sentimos que as pessoas estavam tendo muita dificuldade na transcrição. Porque a transcrição, isso ela vem do livro. Então, ela tem uma descrição do imóvel, onde dá a descrição do imóvel que consta no livro, muitas vezes não é uma descrição correta. Ela dá quem adquiriu, quem transmitiu, o título que foi adquirido. Agora, o principal de tudo, até fiz questão de marcar, no final da certidão, consta essa certificação que o imóvel da transcrição 114.335, que é, no caso, a transcrição em questão, que ele tinha ali 1.170 metros quadrados, aqui, 1.170 metros quadrados, esse imóvel dessa transcrição, retro relatada, sofreu uma alienação parcial pela matrícula 8.105. Mas, tá, e aí? Vocês pegaram essa certidão de transcrição, tem lá os 1.170 e consta que foi transmitida, foi feita uma alienação de 8.105. Tem uma negativa, que não tem a constituição de hipoteca, mas vocês podem reparar que não tem uma negativa de alienação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui os 1.170, vocês vão abater essa 8.105 que tem que tirar a matrícula à parte? Vocês vão tirar 8.105 e vão supor que tenha 170 metros? Bom, vou vender 1.000 metros. Não dá, pessoal. Qualquer certidão de transcrição, vocês tomem cuidado, pelo menos do terceiro. Não sei se vocês trabalham mais com Santana, com Tucuruvi, mas como eu estou aqui, como eu estou, venho do terceiro, eu posso falar pelo terceiro, muito cuidado quando vocês pegarem transcrição do terceiro. Se vocês pedirem uma cerdão de propriedade de imóveis em Santana e receberem transcrição, vocês tomam muito cuidado, porque a maioria das vezes coisa boa não é. Esse caso aqui, ele teve uma alienação parcial, ele tem que se sujeitar à apuração de remanescente. qualquer ato que for feito desse imóvel, a Avenida Santinês 551, qualquer ato que for feito sobre esse imóvel depende de apuração de remanescente. O que rege a apuração de remanescente? Artigo 213 da Lei 6.015. É lá onde diz hoje o que precisa, o que não precisa, o que precisa ser feito. Essa aqui é uma outra transcrição. Só que essa transcrição ela é de 1919. Um imóvel que consta aqui na rua Almirante Brasil, Brás. Não sei se vocês conhecem, mas Almirante Brasil em 1919 era Brás. Hoje Almirante Brasil é Moca. então vocês vão lá no cartório, no terceiro, 1919, você vai lá pede uma cerdão desse imóvel em nome do Gino e nós vamos fornecer para vocês a certidão. Inclusive, vamos dizer que o Hermínio e a Selide têm qualquer título alienado o imóvel. Por quê? Realmente, lá no terceiro ele não vendeu o imóvel, nem hipotecou o imóvel. Só que hoje esse imóvel não é mais Brás. Hoje esse imóvel é Moca. Ele saiu da jurisdição do terceiro e foi para a jurisdição do sétimo. O que obriga vocês a tirarem uma certidão também lá no sétimo. Porque a gente chama isso de mudança de jurisdição. Quando houve, conforme ia abrindo os cartórios, muitos subdistritos iam sendo redistribuídos. E foi o que aconteceu nesse caso. A certidão é do terceiro, mas hoje, atualmente, a competência jurídica é do sétimo. Então, é uma coisa para vocês, transcrição. Sempre dá uma olhadinha, isso aos 18 cartórios, sempre dá uma olhadinha ali no rodapé, ali no finzinho da certidão, para ver se ainda é do cartório, se mudou de cartório, para saber o porquê da transcrição. Isso é uma certidão negativa. Isso também é muito comum, a pessoa tem um endereço, inclusive, isso causa muita dor de cabeça para a gente, porque a pessoa tem um endereço, vocês devem fazer muito isso. Essa, se eu não me engano, é a última? Não. Vocês têm um endereço e vão com o endereço, lá no cartório e solicitam a certidão. Só que o cartório não tem. Por que o cartório não tem? Porque provavelmente quem era o dono nunca atualizou esse imóvel. Nós até podemos ter o registro desse imóvel, só que com os dados fornecidos, nós não conseguimos localizar, porque aqui onde está a Avenida Mariana Caligiore e Ronquete, antigamente poderia não ser. contribuinte, nós até fazemos uma pesquisa na prefeitura para ver o nome do proprietário, mas no cartório pode ser outro. Então, quando é muito perigoso se fazer um pedido de certidão só por endereço do imóvel, só pelo nome do proprietário. O ideal é que se tenha os dois, o nome do proprietário e o endereço do imóvel, que ainda assim, muitas vezes, nós não conseguimos localizar. ainda assim, às vezes, a gente consegue, não consegue achar o registro dele. Bom, por fim, eu achei por bem trazer aqui uma certidão, que é uma certidão de loteamento. Por que eu achei por bem trazer? Porque ela é um tanto quanto diferente. Ela me traz um loteamento inscrito, onde me dá o loteador, me dá todas as averbações referentes àquele imóvel. E no final, ela me traz uma negativa, também diferente. Ela certifica ali, que não consta que o Parque Novo Mundo alienou definitivamente o lote 1. O que quer dizer que não alienou definitivamente? A única coisa que tem do lote 1 da quadra 208 são compromissos, sessões, mas nenhuma transmissão de domínio. Não foi passada a escritura definitiva em nenhum momento desse lote 1 da quadra 208. E isso nós temos no cartório hoje, que ainda hoje a gente faz algumas averbações nesse loteamento. Muito embora, hoje, essa área é de propriedade do 15º registro. Aí ele foi dividido. Ele pertence, ele tem tanto coisa do 15º como tem coisa do 17º. Parque Novo Mundo pega Vila Maria, Tucuruvi. Então tem necessidade também, dependendo do lugar, se vocês estiverem na dúvida, aí é um probleminha a mais. Vocês têm que pegar mais duas certidões, no 15º e no 17º. Eu queria agradecer a todos e eu estou à disposição de vocês lá no cartório também para qualquer tipo de esclarecimento. Agradeço a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.